Meu nome é Angélica, sou jogadora de voleibol, jogo em Uberlândia no Praia Clube, sou natural de Uberlândia, tenho 22 anos, jogo desde os 11. O voleibol é uma paixão, é um amor condicional, é um esporte hoje muito bem visto no Brasil, atrás do futebol, mas à frente de tantos outros grandiosos. Temos vários ídolos e eu hoje me considero fruto de uma geração muito boa, jogo há pouco tempo profissionalmente. O Praia Clube desenvolve um trabalho muito interessante com o adulto, está apenas há quatro anos na Superliga, começou um trabalho de base novo e está trabalhando assim, para cada vez mais crescer e aparecer no mercado. A cidade de Uberlândia é uma cidade muito parecida com o sul, apenas o calor que é diferente, as pessoas são muito boas também, eu fui muito bem acolhida pela cidade. E eu jogo por paixão, por amor e é o que me mantém sempre feliz. Para as meninas que estão querendo jogar, os meninos, eu indico, claro, e quero muito que cresçam, que aprendam muito, o esporte ensina muita coisa como disciplina, responsabilidade, educação, e é uma atividade física, sempre é bom para todo mundo. Acredito também que levar o nome de farroupilha para o Brasil é muito importante, sinto muito orgulho de ser dessa cidade, sinto orgulho em voltar para cá sempre, sou sempre muito bem tratada e acolhida pelas pessoas que nem sempre conheço, mas que conhecem o meu trabalho e se importam e divulgam isso para os outros. Fiquei muito feliz com a oportunidade de vir aqui e falar para vocês e falar que não existe descrição maior do que amor pelo que a gente faz, não existe descrição para falar que o voleibol hoje está no cenário nacional como o futebol. Hoje temos jogadores que são ídolos, Giba, Naubert, Fernanda Venturini, Fabiana, entre tantas outras que fazem parte da história do esporte brasileiro. Vou torcer muito nas Olimpíadas e todo mundo, com certeza. Queremos muito que o Brasil seja campeão nas duas modalidades, tanto no feminino quanto no masculino, que traga muitas medalhas de ouro. No meu trabalho, um pouquinho da minha rotina, a gente treina em dois períodos, normalmente seis dias na semana, de manhã a gente faz uma parte física e um treino mais específico de saque e passe. À tarde a gente tem um treino mais tático, que é um treino mais coletivo. Esse treino tem em torno de duas horas e meia de duração. Nós também fazemos muitos vídeos dos adversários, estudamos muito as equipes que a gente vai jogar contra, porque hoje o jogo se traduz em números e imagens, então a gente trabalha muito em cima disso. Nós temos uma rotina durante a Superliga de dois jogos por semana, alguns jogos são televisionados, alguns não, mas é possível acompanhar pela internet. A rotina de treino é intensa, é puxada, a equipe é praticamente toda adulta, contém apenas algumas meninas mais novas. O meu time tinha uma jogadora muito experiente, que é a Arlene, que foi campeã pela seleção em vários campeonatos e que tem uma carreira brilhante. É a única atleta que jogou todas as edições da Superliga, que foram 18. E é sempre uma experiência muito boa você trabalhar com alguém que já viveu tantas outras coisas. É um trabalho muito gratificante, eu faço uma coisa que eu sou apaixonada. Tem seus momentos ruins, que são as derrotas, que são os momentos de incerteza. É uma profissão que é complicada, porque depende de resultado, depende de rendimento, mas eu acredito que quem faz com amor sempre faz bem. Eu acho também que o voleibol hoje me deu muitas coisas, me deu condição de ter uma vida tranquila, me dá condição de querer sempre ser melhor, me ensinou muita coisa. Praia Clube é um clube maravilhoso, é um clube lindo. É Praia Clube, porque tem um rio, não é porque tem praia próximo, em Minas não tem praia. Mas é um clube maravilhoso que todo mundo que tivesse oportunidade deveria conhecer, pela beleza do clube e pela serenidade, pelo carinho que as pessoas tratam a gente lá. Esse ano a gente chegou a levar no ginásio 2.400 pessoas para verem os jogos. E isso é reconhecimento de trabalho, isso é muito importante para a gente. Eu trabalho no praia há quatro anos, joguei todas as temporadas que a equipe jogou, sou titular, venho trabalhando muito para manter essa condição, porque isso é fruto de trabalho. Ninguém te dá uma posição em esporte nenhum, você conquista ela. E o que eu tenho a passar para as pessoas é que a gente tem que correr atrás sempre do que a gente sonha. A vida é difícil, as situações da vida são difíceis. Que os pais das meninas e meninos que gostam de jogar incentivem sempre, pois é muito necessário esse incentivo no início da carreira. Que continue incentivando, mesmo se ela não der certo. Meus pais foram pessoas fantásticas e são pessoas fantásticas, porque entendem os momentos difíceis, entendem os bons momentos e me apoiam em todos. Tenho uma irmã também que agora joga, que entrou no caminho do voleibol e que tomara que seja muito bem sucedida. Se não for, que ganhe outras coisas. Tive ótimos técnicos, passei por ótimas pessoas, conheci muita gente e acho que a experiência de voleibol para mim é sem palavras para descrever. Fico por aqui, muito obrigada.